Andarei, correrei, voarei Andarei, correrei, voarei Parabéns com a ti Andarei, correrei, voarei Parabéns com a ti Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Parabéns com a ti Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Voarei Parabéns com a ti Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Andarei, correrei Onarei, correrei Andarei, correrei